As melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos é buscar autoconhecimento. E eu estou aqui para te convidar a conhecer as pós-graduações do IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Dá uma olhada no site, nós temos três opções. A primeira delas, Psicologia Jungiana, a segunda delas, Psicosomática, e a terceira, Arte, Terapia e Expressões Criativas. Cada uma delas tem uma especialidade e cada uma delas tem uma visão transdisciplinar do ser humano. que faz com que nós nos conheçamos cada vez mais. É uma jornada não só de conhecer o ser humano, mas de conhecer a nossa própria alma.